Não tenho carro, não sei conduzir Quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou Burrito Ai ai burrito, ai ai burrito Não tenho carro, ai de conduzão, ai de conduzão, quero lá saber O meu burrito anda devagar, anda devagar como a gente quer Vamos numa boa, vamos só os três, vamos só os três e a galopar Em todo lado a gente a sorrir, a gente a sorrir, a gente a olhar Em todo lado a gente a pedir, pra também nele montar Quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou Quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou Quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou Burrito Ai, ai, burrito Ai, ai, burrito Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri